Oi espia que foi ela que vou para lá rapaziada aí ó o coleiro o altas horas e o coleiro bradoc e a solta show de bola em o bradoc fica é Açuta aí galera Foi que foi Está braba Aquela aqui enxuga a sua Enxuga a colher do Adriel já Pega aí galera Carcarazão Esses daí eles não ligam muito Olha o carcará passando aí galera Grande Olha a coleira preta Bonita galera Olha o mateiro aí ó mandando A coleira preta e bica azul galera Olha o pego aí ó bradoque E a sót Olha o pego aí ó bradoque Mateirinha show galera ó Olha o pego aí galera ó A coleira vai ficar doida Passou uma pomba aqui os parceiros achou que era um gavião parou Faltou uma fibra mesmo Agora até doido galera Que legal Faltou uma pomba aqui ó bradoque Deve ser bem Faltou uma pomba aqui ó bradoque Faltou uma pomba aqui ó bradouque Se o colega ficou preto, não faz muito tempo, não. Se for só pardo aí, né? Vai lá comendo, né? E você ia cantar. Não tem nem lingo deu a pista. O parceiro meu falou que o trinca-ferro dele come a alpice também. Consegue descascar e tudo. Olha o outro trinca-ferro lá, levou lá, o trinca-ferro ficou paradinho, durinho. Parecia um pedaço de pau, né? E quem que é? Daquele moleque de carro. Pedro. Parecia um pedaço de pau, né? Não mexia, não fazia nada. O como existe, ele falou que ele está ali, mas ele fala, só ? É isso aí. O meu, ele falou que ele está no meio pedaço de pau. Elas bo Utahas, tá? Tenta. 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 Tchau, tchau. É galera, começou a chover firme agora aqui, a gente vai finalizar o vídeo aí, é isso aí, tamo junto, é nóis, hoje o Braddock não foi tão bem, na puxada aí, tá na fibra, mas não tá cantando muito, mas tá bom, mais uma puxada aí, é nóis, tamo junto galera, falou.